As integrações que são feitas podem ou funcionam para manter uma comunidade de comunicação independente, sem fins lucrativos e etc. Boas-vindas ao Pré-de-Rocha. Obrigado a todos por terem vindo e pela vossa disponibilidade de estar aqui. Obrigado também ao WordCamp pelo convite e por aceitar esta talk, no fundo é um use case, falar sobre como é que o Fumaça integra as tecnologias Wordpress e o ecossistema Wordpress para chegar a mais pessoas e também para permitir que os jornalistas publiquem a sua informação. O Fumaça é um órgão de comunicação social que foge um bocadinho dos parâmetros normais. Nós, para além de sermos apenas em áudio, em podcast, temos uns princípios muito estabelecidos, mas na sua base o Fumaça é um órgão de comunicação social independente, eu já vou explicar melhor o que é que isso quer dizer, sem fins lucrativos e que privilegia a publicação de temas mas que normalmente não são muito abordados no mainstream. Vamos a falar, por exemplo, de saúde do ensaio mental, refugiados climáticos ou as prisões em Portugal, sistema prisional em Portugal, as polícias, a violência policial, esse tipo de coisas. Esta é a equipa Fumaça, no retiro do ano passado. Somos uma equipa relativamente pequena, a maior parte são jornalistas. Este é o URL, se vocês quiserem espreitar, que dão à vontade. E assim é a Homepage da Fumaça. Nós fizemos um redesign bastante importante recentemente, portanto a Homepage está bastante nova. Originalmente a Homepage era mais próxima de um blog, digamos, com as notícias mais recentes, era uma coisa bastante simples e bastante automatizada, mas que não comunicava muito bem a natureza e a identidade do projeto. Então foi feito um tal redesign, e nesse redesign é mais evidenciada a natureza áudio do projeto. Usamos imagens quadradas, que são mais ou menos estándares quando se fala em áudio, vem dos vinis, dos CDs, etc. Tem um player logo à cabeça, explicámos claramente que somos um podcast. Havia muita confusão, há pessoas que só leem o Fumaça, mas na verdade nós temos as transcrições dos artigos nos posts e também temos uma newsletter semanal com 16 mil pessoas assinantes. Mas o principal core do Fumaça são investigações que demoram 2 ou 3, 4 anos a fazer e que são para ser consumidas em áudio, sobretudo. Ou seja, numa app de podcast ou então mesmo no site diretamente. Um dos princípios do Fumaça, vou agora mostrar-vos um bocadinho os princípios para também perceberem como é que está tudo ligado. Um dos princípios do Fumaça é ser o jornalismo de acesso livre, ou seja, não temos paywalls, não temos anúncios. Os conteúdos podem e devem ser sindicados em qualquer sítio. Qualquer publicação que queira publicar, que passa a redundância, os conteúdos do Fumaça é livre de o fazer e até é encorajado. Nós, quando lançamos uma série nova, normalmente enviamos um e-mail para muitos outros órgãos de comunicação social e há rádios locais, por exemplo, rádios relativamente pequenas locais que pegam no conteúdo todo, fazem download tudo e fazem um programa semanal com Fumaça. É esse tipo de libertação da informação que nos interessa e que tentamos que o nosso trabalho chegue ao maior número de pessoas de forma acessível. E como eu disse, não temos paywalls nem anúncios. Claro que este projeto, embora seja sem fins lucrativos, temos que pagar salários, as pessoas têm contratos de trabalho e nenhum deles é precário, então temos que arranjar formas de financiar. O principal objetivo do Fumaça, em termos de financiamento, é conseguir chegar, que esta barra chegue aos 100%, ou seja, que 100% das contribuições venham da comunidade, das pessoas que nos ouvem e que desfrutam dos nossos conteúdos. Neste momento estamos nos 39%, ou em março estaríamos nos 39%. O restante financiamento vem de bolsas internacionais, de apoio ao jornalismo independente. Recentemente ganhamos uma bolsa de aproximadamente 250 mil euros de uma fundação holandesa que se chama Limelight, e que, de acordo com as nossas estimativas e a nossa orçamentação, dará para o Fumaça de existir até 2025, que cobre mais ou menos aqueles 10 mil, estamos mais ou menos entre os 10 mil da comunidade e 10 mil desse grant, da fundação. Outro dos princípios do Fumaça é a transparência radical, ou seja, todas as nossas decisões, todos os nossos contratos, todas as nossas documentação, se quiserem, está disponível no site, se vocês quiserem podem ver o meu contrato, eu estou a part-time, a 50%, entrei para o projeto a 20%, depois coletivamente decidimos que foi a sentido e que precisávamos de mais tempo meu, então estou a 50%, mas podem sempre espreitar o que... A transparência radical faz mais sentido no contexto do jornalismo, porque é uma forma de se perceber quem é que financia as reportagens e se há alguns interesses pessoais e algumas coisas que não podem ser ditas. A ideia aqui de ter a comunidade a financiar o Fumaça também é essa. É que quem decide o jornalismo publicado é, no fundo, só no fundo as pessoas. Então, nós estamos dependendo das pessoas e elas, nós temos algum tipo de escrutínio, mas não há empresas grandes ou instituições governamentais envolvidas, então não temos esse tipo de pressão. Falando concretamente da instalação WordPress, esta, mais uma vez, é a nossa homepage, vou-vos mostrar como é que está no back-office. A homepage é uma página no back-office do WordPress. A ideia aqui, como faz todo o sentido num CMS, é dar o máximo de liberdade aos jornalistas para fazerem o seu trabalho, liberdade e ferramentas, para eles fazerem o seu trabalho. quanto menos as pessoas falarem comigo, melhor, neste caso. É sinal que estão super concentradas, eu de repente acordo, e está lá um post novo, ninguém falou comigo, acho que é mesmo esse objetivo, é empower o mais possível as pessoas e os jornalistas para fazerem o seu trabalho quotidiano. Neste caso, vemos a primeira secção da homepage, não o hero, isso aí é mais ou menos feito à mão e é conservado entre mim e o pessoal do design para termos uma entrada sempre muito impactante, mas também poderia ser uma coisa transformada em CMS, sem problema, mas decidimos não fazer, também por questões pragmáticas de dificuldade de lançamento da homepage. Esta é a primeira secção sobre nós, as pessoas podem mudar a foto, mudar o copy, uma coisa mais ou menos banal. A seguir há esta secção que fala sobre as reportagens que nós recomendamos que ouçam, quem chega pela primeira vez ao site ou quem está a visitar a homepage, e essencialmente, isto, by the way, esqueci de mencionar, é Advanced Custom Fields Pro, que serve perfeitamente aquilo que nós precisamos, eu gosto muito deste plugin, na verdade. Aqui neste caso, onde vemos os artigos desta secção, sem paywalls, ele automaticamente cria uma relação entre o post que existe e que corresponde ao trabalho. Então, a pessoa que vai editar o conteúdo, um jornalista, basta escrever as primeiras letras e aparece logo a lista de posts. É tudo muito simples em termos de indexação dos resultados e do que aparece depois na homepage, consequentemente. Depois tem o copy, tem o link também, é um link para o arquivo de fumaça, portanto, a pessoa escolhe qual é o link que aparece debaixo do CTA, entre aspas. Temos uma feature que são landing pages. O Fumaça tem séries longas, como eu falei, e cada série tem uma landing page. Estes são três exemplos. A mais recente que saiu é, chama-se de Sassossego, e é sobre o estado da saúde mental em Portugal, saúde e doença mental em Portugal. Temos uma sobre a indústria da ajuda da Palestina que está para sair, e temos uma também sobre as prisões em Portugal que também está para sair, e cada uma destas landing pages. que correspondem a reportagens que são a ser desenvolvidas, tem a sua própria página, e que obedece sempre a um template. Este exemplo é da última série que saiu, como eu disse, que se chama Sassossego. e a ideia da landing page é que depende... Na verdade, o estado da landing page depende do estado da reportagem. Neste caso, a reportagem já saiu, então a landing page serve para as pessoas desfostarem dos conteúdos. Cada um dos itens na grelha é um post, no WordPress, e o utilizador, ao clicar num dos itens da grelha, vai parar o post, e aí pode ouvir o episódio ou ler a transcrição, ou ambos. Vou andar para trás. Esta parte inicial serve também um pouco para tentar converter utilizadores em membros da comunidade. Ou seja, a série já saiu, explicamos que é um trabalho que demora muito tempo e que depende da comunidade. Se as pessoas quiserem ouvir mais jornalismo de qualidade, feito por nós, então podem visitar a página Contribuir, que já vou mostrar mais à frente. Este é o single post, de quando a pessoa carrega no tal mosaico. pode ouvir diretamente, é tipo uma hora, pode ficar ali a ouvir, pode fazer download do episódio, como eu também já tinha dito antes. Depois, a plan de impédios continua dependendo do estado, mais uma vez. Neste caso, o CTA é inscrito na newsletter, podes depois ficar interessado em Contribuir. Temos o bolsário da série, porque como é uma série de saúde mental, necessariamente, tem termos que as pessoas não conhecem necessariamente, em termos clínicos, etc. E depois também temos as entrevistas que foram feitas para a produção da série, também algumas são suficientemente interessadas, dos santos, para ser lançadas stand-alone, aparecem também listadas aqui. Esta página é sobre uma reportagem que está quase para sair, que é sobre a indústria da ajuda na Palestina, as ONGs, de forma como são apoiadas pelo Ocidente, e a forma de pensar, e de refletir sobre se efetivamente o trabalho está a ajudar. Este foi muito antes do set do outubro, by the way. Começámos a trabalhar nisto. E também temos uma reportagem que tem para em 3 ou 4 anos sobre a Palestina. Não se falava ainda muito, infelizmente, mas nós já estávamos voando. Neste momento, a pequena revelação de 5 ou 6 jornalistas fumassem tão na Palestina, neste precisamente, e vai haver segunda-feira um Ask Me Anything com eles lá, se estiverem interessados a ver no site. Recentemente, integramos um CRM, que foi feito por outras redações internacionais de jornalismo independente, chama-se BAB, é pensado justamente para jornalismo empolhado pela comunidade. Nós temos alguns problemas de churn, que as pessoas que o cartão de crédito deixou de... expirou, por exemplo, e as pessoas nem sequer se apercebem que isso fez com que a sua contribuição parasse. então nós somos obrigados a mandar-lhes um e-mail e aí o pessoal conseguimos interessar a ser membro e isso era muito difícil e agora com o CRM está muito mais simples de fazer. As pessoas podem gerir as suas próprias contribuições, fazem login no CRM, vou mostrar se é mais fácil. É uma aplicação assim, feita em VJS por um pessoal de Bristol e de Alemanha do Corrective. Juntaram forças e desenvolveram isto e estamos em colaboração com eles. Somos o primeiro órgão de comunicação social na verdade a nível internacional sempre, na verdade, a ter o nosso próprio projeto integrado com este CRM. Está a ser muito bom, eles são muitos profissionais e vêm-nos resolver um monte de problemas. Temos a lista das pessoas, as pessoas têm autonomia para utilizar a sua subscrição. Estamos muito contentes com este serviço, com este produto. Eu tive que integrar com o nosso formulário de contribuição. Antes, não acontecia isto, tínhamos este formulário, mas a pessoa ia diretamente para o Stripe e a partir de tudo o Stripe. Aqui não, temos um man in the middle que é este BAB que não é visível aqui, mas o que acontece é que quando a pessoa preenche os seus dados e dá os seus dados bancários, a partir daí o BAB toma conta de tudo. Para nós é uma paz. Só queria mostrar um pouco em que contexto é que aparece o BAB para nós e eu passei aqui muitas horas neste form a integrar com o produto deles. Fizemos também recentemente uma single page application que usa a API do WordPress, tem Vue.js, explicando rapidamente, nós temos uma newsletter semanal, como já tinha mencionado, e na newsletter semanal vêm sugestões de mídia para sugestões de mídia para ouvir, para consumir, para ver. Podem ser livros, podem ser podcasts, podem ser filmes, as sugestões da semana da equipa. Em cada newsletter tem estas sugestões. Só que estas sugestões morriam nas mailboxes das pessoas e eu achei fixe. Então, fazer um arquivo que seja fácil de visualizar online e criei um custom post type no back office, que se chama Recomendações, não sei se dá para ler, em que o pessoal da equipa sempre chama recomendação. Neste caso, é um áudio, um FMI do José Mário Branco, mas poderia ser um vídeo, um filme, uma série. A pessoa insere os detalhes todos, insere o tipo de mídia que é, neste caso, é para ver, ou seja, é um vídeo, na verdade, estava a enganar. A parceria aqui, para estar na newsletter, as pessoas também podem, também acrescentar no back office, é um custom post type, e depois, através da API, eu mostro os resultados todos, aqui os botõezinhos são links para o mídia, pode ser Filmin, pode ser YouTube, pode ser outro podcast, Spotify, whatever, dá para filtrar por mídia, a pessoa pode esquecer, não tenho nada para fazer, o que é que eu posso ler, carrega-se, tem tipo um long form um artigo sobre New York Times, sobre alterações clínicas, random. o URL a este, se estiverem interessados em explorar, também encontrou no menu no hamburger, também está lá, recomendações da equipa, e pronto, eu gostava de ter um bocadinho de tempo para perguntas, portanto, atalhei. Obrigado, Fred. Também temos os 20 dias para algumas perguntas, alguém quer fazer uma pergunta para o Fred? Não? Obrigado, Fred. Nada, obrigado. Excelente projeto. Obrigado. Uma pergunta relacionada com o B&B, está aberto a qualquer empresa, ou é só mesmo para jornalismo? O B&B? Sim. Adoro que a tua pergunta para a Fumaça seja sobre um terceiro, um vendor. Estou, pá, 100% esperivado para responder. Não, 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 estou. É uma coisa de developer a falar, desculpa. Na boa. Na verdade, se quiseres espreitar, o B&B é 100% open source. Então, está o código todo no GitHub, um pequeno parênteses. Eu não sei muito bem, eu acho que aquilo está mais pensado para para redações, pá, mas na verdade qualquer comunidade. Não há assim, acho que eu, off the top of my head, uma feature específica que seja só para jornalismo. Aquilo tem uma feature que é muito fixe, que é mandar mensagens ao pessoal, da comunidade, e podes fazer segmentos. Estás a ver tipo MailChimp, ou tipo uma cena de e-mails, e pá, funciona super bem. Tem tipo merge tags, não sei o que, é muito fixe. E o projeto é muito recente, então, está a sua web, features, muito rápido. Outra curiosidade é que são dois dos designers são portugueses. Se quiseres, por favor, eu lá aponte aí uma rapariga que não sei o nome. Se quiserem, depois eu falo mais sobre isso. Mas pá, explora sem dúvida, bb.io, mas tipo GitHub. Mais perguntas? Sim. Queria saber como faz, se sejas tu responsável de educação com respeito a questões técnicas para os jornalistas. Quer dizer, por exemplo, o novo plugin, ou o novo fungional de dados, ou, por exemplo, aquela CRM, ou a questão, por exemplo, de quando se mexeu o desenho, ou qualquer coisa. Pode dizer, também, às vezes, eu sei que não é pessoal tão envolvido nas questões tecnológicas, é que vem, talvez, as redações, não sei, dependendo da idade, todo esse tipo de redações, talvez, em jornais não digitais, ou talvez já tenham assado corpos, mas como se gera na organização a questão de educação digital, para que todos compartilhem uma certa cultura comum. Mas com cultura queres dizer o quê? Cultura de... Mais a respeito da segurança? Não, talvez usei mais-la-palavra, acho que não é que cultura, pode ser tão... É verdade, é uma palavra que me confunda com os apoios, de conhecimento digitais. Seria assim, não é simples. Vou tentar responder, é um bocado vago. O pessoal é tudo pessoal nos vintes, ou seja, super habituados a gestão, a gestão tecnológicas. O back-office do WordPress é bastante intuitivo. Tentamos que assim seja, eu posso depois também falar do workflow, mas eles já estão super avançados em termos do workflow, tipo as transcrições e usar Google Docs, tipo o app. Nós pensámos um pouco, ou seja, isso acho que está resolvido, mas não sei se respondeu a tua pergunta. Sim, mas também queria saber que idade tem. Ou é isso bem já de que aprenderam antes com faculdade, não sei. É que eu tenho outra experiência. Sim, sim, sim. Não sei se assim, com os jornalistas, eu também tenho a ideia. É pessoal, clichê de termo, é millennial, não sei se aplica, mas é pessoal que está super confortável com tecnologias mais novas que nós. Eu tenho 42, a média estão, nos 20, há uma pessoa ou duas com 30 e tal. Ah, está certo. Por acaso também é bom, mas se... dizer que nós fazemos parte de uma aliança internacional de jornalismo que está agora a pensar ferramentas que respeitem privacidade e que sejam seguras e essa parte também estamos a pensar muito. Em princípio, vamos contratar uma pessoa só para segurança, full time, de fumaça, vamos fazer uma reportagem sobre polícia, então, pá, rusgas e tal. No momento, a questão de segurança digital que me gerem também não sei se já estão... Não sei se têm recebido ameaças ou ataques na página, às vezes acontece, não é? Eu trabalhei para uma organização de direitos humanos em estados de jornalismo e pronto, sei que seguem, sei que colocam tipo programas de celulares, acontece, não é? É tipo de coisa. Então, que medidas de segurança digital têm para os jornalistas se... Ou talvez não sejam medidas de segurança digital, talvez sejam também questões de manter, por exemplo, a exposição, não que sempre estejam na vista de olhos, não sei. Tá, esse é um tema super relevante e não aplicas uma ou duas medidas, não é? Tem que ser uma cena desenhada de raiz e que entregas nos processos. Para te dar um exemplo, nós usamos fontes anónimos, anonimização de fontes. Só isso é tipo, tu não podes ter, ah, vou pôr aqui este áudio no Google Drive. Claro. Se alguém entrar no Google Drive tem acesso à voz original do entrevistado e à sua identidade. Então, pá, são desafios muito grandes, mas nós já fazemos isso, a anonimização. Para te dar um exemplo. então, depois tens mil e umas cenas como tu disseste de segurança do site ou de segurança dos próprios jornalistas, dos telefones, e depois acho que dava outro a toque. Pronto, pronto. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Fred. Está aqui mais um projeto, tem que ser rápida. solta o telefone. Obrigado. Só uma pergunta aqui, só para terminar. Portanto, sou um projeto muito baseado na contribuição da comunidade. Quais são os vossos desafios em termos de crescer essa conversão, essas taxas de conversão que vocês têm enfrentado mesmo para o redesign, se lhes acrescentá-lo um bocadinho sobre isso? Mas estás a falar no site ou no projeto teu? No site, no site. Para converter novos, em termos as taxas de conversão ou os desafios para conseguir mais pessoas entrar no processo de conversão e serem uns subscritores? Nós, como fizemos agora muitas alterações e esta forma de contribuição vai funcionar com o B&B de uma forma relativamente nova, ainda estamos a perceber mais ou menos como é que ele se comporta e a corrigir alguns bugs, muito pequenos. Mas, eu acho que o nosso principal problema com as contribuições ou o desafio é humano. As pessoas não perceberem exatamente o valor da fumaça, não perceberem quais são os perks que recebem quando juntas à comunidade. Os perks, podes participar nos nossos eventos na redação mas também online ask me anything inquietações. Tens acesso ao nosso canal do Slack onde há sempre o pessoal a conversar e a partilhar links e a trocar ideias, etc. Em termos do site, eu acho que ele está bastante... Ou seja, não temos muito feedback porque as pessoas têm dificuldades em contribuir ou em juntar-se à comunidade. Claro que, como eu disse, estamos ainda em uma fase experimental mas acho que está... Subimos um bocadinho até às vezes a partir eu acho que está a funcionar bem. Nunca dá para ter certeza 100% porque não temos aquilo suficientemente atilhado para medir. Eu estou a 50% então não dá para fazer sempre tudo o que queremos. A homepage, são anos-luz do que estava antes. Antes não percebias o que é que era um podcast. Fora tudo o resto, não é? Está a saber? Tenho ideia. Já, já. Pronto. Então acho que estamos super contentes. Toda a equipa ficou bem contente. Nós pedimos sempre feedback à comunidade que são as pessoas que nos conhecem e pronto. Em geral tem sido muito positivo. Responde aí. Responde aí. Ainda está em processo, não é? Sim, exato, exato. Mas dicas são sempre bem-vindas, claro. Se tiverem ideias. Obrigado, Fred. Obrigado. Parabéns pelo projeto. Espero que se mantenha durante muito tempo. E aí, exato, exato. E aí, exato. E aí, exato. E aí, exato.